Fala rapaziada, boa noite, beleza? Nesse exato momento são... Deixa eu ver aqui a hora aqui 1h40 da manhã, vou estar fazendo esse vídeo agora Que é um horário mais tranquilo pra me fazer Tá? Então vou fazer um videozinho aqui pra vocês O que acontece? Esse celular aqui Tá? Samsung A035M Eu tô com um problemão com ele Que eu não consigo remover a conta Google dele Tá? Não consigo fazer a remoção de conta Google Desse celular aqui Tá? Não tô conseguindo Tem um método, mas eu não tô conseguindo fazer Já tentei todas as formas De tudo, assisti vários vídeos, mas não consegui fazer Tá? Se qualquer coisa o vídeo sair de foco Alguma coisa aqui, é porque eu tô com uma mão gravando E a outra mão eu tô com o celular, tá? Então o que acontece? Eu vou explicar mais ou menos pra vocês rápido aqui O vídeo vai ficar um pouquinho longo só Mas eu vou explicar detalhadamente pra vocês, tá galera? O que acontece? Esse celular Eu não consigo Por exemplo, eu não consigo fazer essa função Essa função aqui do asterisco Jogo da velha, 0 Asterisco Jogo da velha, tá vendo? Ele faz isso e não sai disso Pra poder entrar na No Emergência, né? Naquela tela dele lá de Emergência Tá? Não faz Beleza Aí Você não consegue Por exemplo É o talkback Por exemplo Se você apertar aqui Botão mais E o botão de liga e desliga Uma vez Ó Aí você acessa aqui Tá? Aí você vem de novo aqui Quem já viu esses vídeos aí Sabe o que eu tô falando Peraí TAPEC TAPEC desativado Dá pra que o leitor Tema criado As situações Com pessoas com dificuldade Para Parar Parar Fica parar Parar Tá vendo? Não funciona Tá vendo? Ó Ó Conheça o talkback Parar Parar Assim o L normal funciona Tá vendo, galera? O L normal funciona Tá? Mas o outro Não funciona Tá bom? Cancelar Deixa eu tirar aqui Pronto Aí aqui, galera Ó TAPEC desativado Desativei Então O L ao contrário Não funciona Tá? Não pega De jeito algum Já tentei fazer o downgrade Não consigo achar O O Aí as vezes Desce o travamento É normal Tá, galera? Você desliga aqui Liga de novo Tá? E Tira o talkback Vamos lá A gente faz o seguinte Com o Wi-Fi Já ligado ali Né? Já tô com o Wi-Fi Ligado Deixa eu dar uma focada aqui Pronto Com o Wi-Fi já ligado O que você vai fazer Pra você acessar Aquela parte Tá? Do Vou mostrar pra vocês aqui Que tá Realmente tá Tá bloqueado Na conta Google Deixa eu ver aqui Ó Avançar Vou mostrar pra vocês aqui Ó Que ele realmente tá Bloqueado na conta Google Não consigo Não consigo Acessar ele não Desculpa aí Quase que eu falei Tô com uma mão com o celular Outra mão no outro O que eu quero mostrar pra vocês Tem gente que mesmo assim Não consegue E tem celular Que você vai conseguir fazer Né? Você entrando lá Naquela parte do Google Pra você baixar Os arquivos E tal Né? Então o que acontece Eu vou dar um pause aqui agora Só pra esperar essa parte Passar aqui Que tá Pronto Voltei aqui galera Tá aqui Tá vendo? Mostrei pra vocês Aqui demorou um pouquinho Pra rodar aquela parte Mas tá aqui ó Mostrei aqui pra vocês Tá bloqueado aqui Tá? Não sei se é Não sei Não sei Aí voltei aqui ó Volto Tá? Tá conectado no Wi-Fi Volto E volto Beleza Que que a gente vai fazer aqui? Tá? Pra chegar na parte do Google Tá? Na parte do Google Vamos lá Vou explicar aqui a vocês O que eu falei Vou deixar o vídeo rolar Tá galera? Porque Não é vídeo Não Vai ficar Vai ficar um pouquinho longo Mas eu vou explicar bem direitinho pra vocês Vamos lá O que que eu vou fazer aqui? Vocês vão Com o Wi-Fi ligado já Tá? Meu Wi-Fi hoje não tá muito legal Meu Wi-Fi não tá legal aqui Deixa eu ver Deixa eu tentar focar aqui um pouquinho Tentar focar Tá funcionando agora Tá? Então vamos lá Vou tentar aqui fazer aqui de tudo aqui Vamos lá Você vai iniciar Você vai mais uma vez aqui E nessa parte você vai clicar aqui direto Tá vendo aqui ó Aqui do QR Code ó Nesse QR Codezinho aqui ó Se o seu não aparecer aqui Provavelmente vai aparecer Você clica no QR Code Tá? Cliquei errado Pera aí Deixa eu voltar aqui Voltar aqui Você vai clicar no QR Code Tá? Vai abrir essa página aqui Tá vendo essa aqui? Essa Esse negócio daqui Você vai clicar aqui Nesse Não tem nada não Aqui nesse aqui do lado Vai abrir isso aqui Tá vendo? Não tem opção nenhuma pra você abrir Você apaga a tela Aperta o botão desliga E desliga uma vez só Toca no botão E toca de novo Tá? Vai aparecer isso aqui Tá bom? Apareceu isso aqui O que você vai fazer agora? Aonde você vai ter que ir agora? Você vai entrar aqui Ah outra coisa galera Tira um print Pode tirar um print dessa tela aqui mesmo Vou tirar um print dessa tela mesmo Deixa eu ver se vai sair o print Saiu Pronto Tira um print tá? Já tirei agora o print aqui Eu te esqueci de fazer isso antes Então você vai vir aqui agora aqui ó Engerenciamento Vai permitir Vai permitir Tá? E o que acontece? Aqui vai estar o seu print né? Você vai entrar no seu print aqui Vai abrir aqui Tá? Quando você abrir aqui Você segura aqui ó Pera aí não Desculpa Desculpa Não é aqui não Você vai entrar aqui Em armazenamento Em armazenamento Tá? Vai mudar aqui Pra grade Tá? Quando você clicar aqui Aí galera Então voltando aqui O que acontece? Você vai clicar aqui Como se você fosse QR Code Vai clicar aqui Tá? Vai clicar aqui Vai aparecer nada aqui Tá vendo? Nenhum arquivo Nenhum app Tá vendo? Você vai apagar a tela E acender de novo Beleza? Vai entrar nessa tela aqui Tá? Você vai vir aqui Nessa pastinha aqui E aqui tá o print que você tirou Tá? Você vai clicar aqui no print E aqui Você não vai clicar Diretamente nela não Você vai clicar nesse negócio aqui Ó Deixa eu tentar focar aqui Pra vocês verem Tá vendo aqui na setinha? Você vai clicar nessa setinha Que é pra abrir O print Esse é o print que a gente tirou Tá? Agora eu tô na tela de print Tá bom? Parece que a tela Aquela hora eu fiz É o mesmo print, né? Parece que tá naquela tela Mas não é não Isso aqui é um print, tá bom? Aí Você vai vir aqui Nesse ínconezinho De compartilhar Quando você clicar Também não vai aparecer nada Tá vendo? Não apareceu nada Você desliga de novo aqui Ó Apaga e acende Toca Apagou Toca Acendeu Aparecer essas opções Tá vendo? Aparecendo aqui Essas opções Você rola pro lado Rola pro lado E vai vir aqui, ó Tá vendo? Mapa Tá? Abriu o mapa Ignorou Aqui em cima Vai apertar ignorar Tá? E vai Vai clicar aqui, ó Permitir Beleza? Chegou aqui Você cancela Aqui Cancela Tá? O que você vai fazer aqui? Nada Você vai tocar nesse X aqui Do cantinho Vai clicar aqui, ó Você Tá difícil focar Você quer descartar Essa postagem? Sim Vai abrir o mapa, tá? Abriu o mapa O que você vai fazer Aqui no mapa agora? Aqui no mapa Entendeu, galera? Aqui no mapa O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó Qualquer região Qualquer região Tá? Você clica aqui Permite aqui, claro Aí você clica numa foto dessa Nem precisava clicar não, tá? Eu cliquei Cabei clicando Aí tá Qualquer foto que você clicar Você vai vir aqui em compartilhar Compartilhou? Vai abrir essa tela aqui Você nota Que não tinha naquela tela O calendário, tá? Você vai clicar em calendário Vai abrir aqui Essa tela aqui Você pode diminuir aqui Isso aqui Tá? Calendário Você vai clicar aqui Nesse rostinho aqui, ó Tá difícil focar isso aqui Tá vendo? Esse rostinho Clica no rostinho No sorrisinho ali Que tá sorrindo Clica Aí clicou Apareceu isso aqui Você vai nesse sinalzinho de mais Gente, desculpa aí A falta de foco Tá? Vai no sinalzinho de mais Depois você vai nessa cestinha aqui, ó Clicou na cestinha Clicou na cestinha Vai aparecer isso Você aceita aqui Né? Você concorda Continua Vou tentar parar aqui Pra poder focar Legal Pronto Continua O que você vai fazer agora Aqui nessa tela? Você não vai apertar nessa seta aqui não Porque se você apertar nessa seta Vai voltar lá pro início Você vai apertar aqui em cima Clicou aqui Vai abrir essa tela aqui Do Galaxy Store Entendeu? Abriu essa tela aqui O que você vai fazer aqui? Eu vou clicar aqui Tá? E vou botar pra atualizar Quando atualizar Eu volto Tá? Porque você vai ter que atualizar O Galaxy Store Tá? Então vou clicar pra atualizar aqui Tá? Começou a atualizar Eu vou esperar Que acaba de atualizar e volta Galera, já instalou aqui Atualizou pra mim aqui Tá? Tá só atualizando Mais algumas coisinhas E eu vou deixar rolar Porque eu tô tranquilo Que a internet nessa hora É tranquila aqui em casa Então dá uma ajuda também Entendeu? Se estivesse lenta Eu nem faria assim Tá? Então deixa atualizar aqui Tenta manter sempre a tela ligada Só pra não correr o risco De voltar lá pro início E ter que fazer tudo de novo Tá? Pronto Atualizou Voltou pra cá Vai de novo aqui Na cestinha Eu chamo isso aqui De uma cestinha Tá gente? Não sei se é cestinha Isso Se é um O que que é não Tá? Clicou aqui Tá bom? Você de novo aqui Não vem nessa seta De baixo não Nessa seta aqui De voltar não Vem na de cima Na de cima Que é pra você entrar aqui No No Galaxy Store Tá? Aí você aceita Pronto Beleza Tá aqui nessa tela Galera Que que você vai fazer aqui Que que você vai fazer aqui agora Você vai clicar na lupinha Tá? Clica na lupa Vamos Vamos Clica na lupa Ah tá O travamento que eu falei Desliga a tela E liga de novo Acontece isso Aí você clica aqui na lupa Agora Agora Ah não era o sobreposição Que tava aqui Atrapalhando Agora foi Aí clica na lupa Tá? E você vai digitar aqui em cima Aqui você vai digitar aqui em cima Simples coisinha aqui Você vai digitar Launcher 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 Tá vendo? E na lupinha aqui pra pesquisar Pesquisou Você vai baixar esse primeiro aqui Muitos vão poder baixar aí o O 14 O S14 O S13 Mas aqui só conseguiu instalar esse Tá? Então vou Vou Instalar aquele aqui Quando eu clicar aqui em instalar Galera Olha aqui ó Que que vai pedir Vai pedir a conta da Samsung Tá? Você vai ter que cadastrar Com a conta da Samsung Caso você não tenha Se você já tiver Você vai ter que Fazer o login Na tua conta da Samsung Aqui Tá? Tá em região não Aqui é uma coisa errada É aqui ó Instalar Aí pronto Tá? Vou botar minha conta da Samsung Aqui e já volto Prontinho Galera Botei aqui A minha conta da Samsung Vou acessar agora Tá? E acendeu Prontinho Galera Vou botar agora aqui Que eu tinha colocado a senha errada Agora vou botar aqui Pronto Já acessa Tá? Você aceita aqui embaixo E concorda Clica no ícone ali E concorda Vai logar Pronto Agora eu tô logado Vai começar a fazer o download aqui Tá? Acabando o download Eu volto Tá galera? Só pra não ficar perdendo Muito tempo Mas aqui eu vou acabar já Dezesseis Dezoito É Não vai demorar não Vou ficar por aqui mesmo Próximo Que eu tiver que fazer Eu Eu não vou cortar não Galera Vai ficar longo o vídeo Mas É Assiste com calma Tá? Se eu não tiver Se não entender Eu volto de novo Assiste de novo Com paciência Que você vai conseguir chegar Tá? Mantenha sempre essa tela acesa aqui Só pra correr risco De voltar pra lá Já falei sobre isso Pronto Acabou aqui Vamos abrir aqui Vamos abrir Pronto Entramos aqui Vamos permitir Tá? Já chegamos Entramos aqui na launch Tá? O celular não tá desbloqueado Esse celular não tô conseguindo desbloquear Quem souber desbloquear Ele me ajuda Que chegar até aqui Eu consigo Tá? Consigo chegar no coisa E tal No Google Agora a gente vai clicar Aqui em Google Chrome Pra ir diretamente pra cá Beleza? Assim eu consegui Aceitei aqui Não Entendeu? Aqui também Você clica aqui Não precisa Pronto Já tô no Google Beleza galera? Então aqui você pode Digitar aqui Só recebe Só recebe Recebe É isso Recebe o InfoCell É isso? Acho que é isso Só recebe Você pode clicar Aí o site Que você tiver O O O site Que você tiver O É só Recebe O arquivo Tá? É porque Tá? Agora a internet Caiu um pouquinho Mas aqui ó Só recebe Tá? Aí aqui você já Já clica aqui ó Vai aparecer No site Direitinho Vou mostrar Vou fazer um download Pra vocês ver Que faz download Tá galera? Tá? Tá liberado aqui O O Como é que é o nome? O negócio? Tá liberado Pra fazer download Fazer tudo Só que quando eu faço Download Eu não consigo instalar Né? Minha internet caiu aqui Tá aí galera Minha internet tinha caído Eu esperei voltar Pra eu poder Continuar com o vídeo Tá galera? Então o que acontece? Vocês estão vendo aqui É Só recebe InfoCell mesmo Tá? Não é esse aqui não Tá galera? O de cima aqui Eu tô fazendo Só recebe Porque eu Eu assisto Muito canal dele E tal Do raposo Então Não tô na divulgação Mas a gente tem que ser Justo né? Quando a gente Acompanha E já me ajudou Também bastante Então Quem puder me ajudar Também Se ele também Tiver assistindo E puder me ajudar Tá? Aí aqui ó Clicou aqui ó Tá vendo? Site dele Tudo direitinho Tá bom? Aí aqui ó Ele pede Pra baixar os arquivos Só que eu não consigo Quando eu baixo O arquivo Eu não consigo instalar Por exemplo Por exemplo Esse aqui O Xshare Não instala Aqui Porque o meu Por exemplo Diz que o Esse celular Não recebe mais Tá vendo? Este conteúdo Tudo não está Mais disponível Então Esse pode ser O problema De muita gente Também Entendeu? De muita gente Então a gente Volta aqui Entendeu? Volta aqui Abra aqui De novo Tá? Por quê? Porque às vezes Você pode voltar Aqui ó E pode não voltar Pro site Quer ver? Aqui Pode não voltar Pro site Tá? Então você vai vir Aqui de novo No launch Tá? Abre a launch Que você já instalou Só abrir Ó Abre aqui E vem aqui De novo Tá? Tá aqui Já Já Fim aberto Aqui Já direto Aí vamos supor Aqui se eu botar Aqui ele pede Pra baixar Acho que Esse aqui Ó Ele pede Pra baixar Isso aqui Aí eu vou Baixar Isso aqui Vamos lá Aí vai aparecer Aqui pra fazer O download Esperar aparecer Tá aqui Ó Ó Vou fazer O download Vai aparecer Mensagem Aqui Ó Confirmar Vou mostrar Vocês o download Fazendo Aqui Ó Vou mostrar Aqui Esse negócio Desse a câmera Não quer focar Aí ó Fazendo o download Do arquivo Tá vendo? Tudo que ele pede Pra fazer Tá aí O download Fazendo Tá? Aí eu tento Tentei baixar Os dois arquivos Que é o bar Também Bar setting Acho que é Bar setting Né? Tentei baixar Também Não consegui Aliás Baixei também Mas não consegui Instalar Nenhum Dos dois Não consegui Instalar Não instala Entendeu? Fica dando Um erro Não vai Não consegue Ou seja Não consegui Instalar Não consigo Instalar Tá baixando Aí É isso que eu queria Mostrar pra vocês Então eu tô mostrando A vocês aqui Na verdade Eu queria mostrar Isso a vocês Queria mostrar A vocês Como é que chegar Aqui na parte Do download Porque Quem conseguir Chegar aqui Fazer o download E instalar Pô beleza Entendeu? Mas eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Fazer a instalação Não tô conseguindo Remover a conta Google Desse telefone Tá? E outra coisa Que eu vou mostrar Pra vocês Vou dar um pause Aqui Vou mostrar Pra vocês Aqui Rapidamente Olha só Eu vou voltar Aqui Na launch Rapidinho Vou mostrar Pra vocês Aqui na launch Deixa eu voltar Deixa eu voltar Volta Voltei aqui Na launch Vou clicar Aqui em configuração Eu não consigo Por aqui Claro Que isso aqui É uma launch Eu não consigo Tirar Aí eu vou aqui Sobre o telefone Presta atenção Que eu vou mostrar Pra vocês Aqui Status Software Tá vendo aqui Informação Do software Cliquei aqui Tá dizendo Que eu tô aqui Olha aqui Opa Foca A versão Do android 13 Tá Ó Eu instalei Essa versão Aí Ó A035M Tá O binário 2 Tal 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 Né Tá aqui Só que eu vou mostrar Uma coisinha Pra vocês Quando eu reinicio O telefone E entro no modo Recovery Lá tá Android 11 Não tá Android 13 Entendeu Então eu não consigo Fazer Doidão Grade Não tô conseguindo Quem souber Aí por favor Puder me ajudar Entendeu O raposo Ou quem puder Me auxiliar O que fazer Por favor Me ajude A instalar Nesse telefone Aqui Pra poder Voltar Pra funcionar Por favor Tá bom Então é isso Galera O vídeo Aí ficou Um pouco Longo Mas Quem Tava com Essa dificuldade Pra entrar Volta aí De novo No vídeo Entendeu Acessa Faz direitinho Faz com calma Entendeu Aqui eu não consigo Acessar nada Porque a conta Tá bloqueada Eu até consigo Fazer o negócio Do protect Tal Que desliga Desliga o protect Já vi esse vídeo Mas não consegui Fazer também não Entendeu Então Tá vendo Aqui galera Quem quiser Aqui infelizmente Aquele negócio Não funciona Asterisco Zero Jogo da velha Asterisco Jogo da velha Não funciona Tá vendo Não faz nada Nem aqui Nem lá Na inicial Quem souber Aí como é Que eu faço Pra desbloquear Esse telefone Me dá essa força Aí E eu tô ajudando Aqui Quem queria Entrar nessa Parte Pra acessar O google chrome Tem outra forma Também Mas é muito Mais demorada Um pouquinho Aqui você pode Entrar no youtube Tá galera Entra no youtube Também Normalmente Mas no youtube Era só um Aponte Então se você Entrou direto Não precisa no youtube Entendeu Aqui no youtube Você pode abrir Por aqui Você pode abrir Pelo aplicativo Você clicando Aqui você pode Normal Tá vendo Ó Tudo normalzinho Entendeu Tudo direitinho E outra coisa Aqui que eu quero Mostrar rapidamente Pra vocês Aqui Aqui no google Se eu for Aqui no google Aqui Vou digitar aqui Google Pra vocês Verem Ó Google Empresa google Aqui né Tá Entrei aqui No google Esse aqui Aparece de vez E quando Mesmo Deixa eu fazer Só essa Essa De faixa Do pedestre Aqui Tá aparecendo Mas Acabou Acho Não Acabou Não Agora Aqui Ônibus 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 Onde é que Acabou O ônibus Não Acabou O ônibus Não Então Aqui é Ônibus Ah Sei lá Se é ônibus Isso Aqui Outro ônibus Aqui Então pronto Ônibus Pera Vou fazer isso aqui Calma aí Pronto Eu acho que eu achei Os ônibus todos Vamos ver Pronto Tá vendo aqui Se eu entrar aqui No fazer login Daqui Do site aqui Eu consigo fazer Botar minha conta aqui Consigo botar Vou mostrar pra vocês aqui Calma aí Aí galera Aqui é a internet Que eu novamente Tá Aí galera Tá aqui ó Eu consigo fazer Botar minha conta aqui Tá vendo Aqui é um Hzinho aqui ó Aqui Eu consigo botar minha conta aqui Eu consigo colocar minha conta aqui Tá vendo Ih cara Desculpa Eu consigo botar minha conta aqui Tá vendo Pode ver que eu É o que eu tô fazendo Vou voltar aqui pra vocês verem Ó Tá vendo Ó Ó Voltar aqui Ó Voltando Pra vocês verem que é o telefone bloqueado Eu consigo botar a conta ali na Google ali Normal Ó Tá vendo Aqui na Launcher de novo Tá vendo Então aqui ó Nesse Google aqui Eu consigo colocar a conta Entendeu Ó Google Aí a conta fica lá Se eu sair ó De novo Tá com a gazinha lá Tá vendo Tô com a minha conta aqui ó Meu e-mail Direitinho Botei o e-mail aqui ó Minha internet tá muito lenta Tá muito lenta mesmo Tá muito lenta ela Mas é isso galera Eu queria mostrar pra vocês aqui Mas ela ficou lenta aqui agora Então não tá Não tá Acessando Tô atualizando Tá vendo Ficou lenta a internet Mas é isso Queria mostrar isso pra vocês aí Vejo o vídeo novamente aí Desculpa Por ter ficado longo aí o vídeo Tá Mas Foi necessário Porque de repente Alguém pode tá com essa dúvida Não pode não tá sabendo Como entrar na conta Na No Porque o Talkback não funciona E tudo mais Então tem essa forma aí Beleza galera Um abraço a todos aí Que puder me ajudar também Nesse sentido de De como Caiu a internet de vez De como fazer Esse desbloqueio Me ajuda aí Porque eu consigo vir até Aí Tá vendo Minha conta Tá vendo Conta direitinho Mas não tem Não tem Como desbloquear Entendeu Não tô conseguindo Baixo os arquivos Pode ver que tá Até baixando aqui ainda Que tá lenta a internet Ó Tá baixando aqui ainda Tá vendo Ó Mas tá lento Tá muito lento Tá travado agora O download Mas tava baixando Agora tá baixando Entendeu É isso galera Quem puder me ajudar aí Nesse sentido de De como fazer Pra desbloquear Esse celular aí Eu agradeço Um abraço a todos Vou voltar tudo aqui Que depois eu formato Ó Pode ver que eu tô voltando tudo Ó Cancelar 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 e descartar Aqui a gente tava Como se a gente fosse Fazer um negócio Não Tá vendo No mapa Tô voltando Tudinho de novo Ó Pronto Volta pra cá de novo Beleza Um abraço galera Qualquer dúvida aí Tá bom Volta ver no vídeo novamente Assiste o vídeo de novo Que vai conseguir fazer Um abraço Tamo junto